Gente, imagina você estar andando pelas ruas e de repente avistar um coelho, isso mesmo, isso aconteceu em Jundiaí um tempo atrás, mas a gente vai trazer essa história pra vocês. Infelizmente é normal a gente andar por várias cidades do Brasil e ver cachorro, o que a gente mais vê nas ruas são cachorros abandonados. Infelizmente é uma cultura muito triste que o nosso Brasil ainda tem e ainda é bem gigante. O que é que eu gostei dessa história? Duas funcionárias estão indo trabalhar, indo pro povo pra tempo, né? Tavam de carro, aí um amigo falou, gente, você tá vendo o que eu tô vendo ali? Um bicho branco ali no meio da rua, é um gato? Não, não é um gato não, né? Você tá vendo as orelhas do meu pão e tudo? E quando elas se aproximaram, era um coelho, gente, abandonaram um coelho, sim. Esse país é o país do abandono, literalmente, né? E aí elas desceram do carro, o coelho tava lá paradinho, gente, paradinho, assustado, né? Falaram, vamos pegar, vamos resgatar. Aí pegaram uma toalhinha, se aproximaram do coelho pra ele não correr, pra ele não se assustar, né? Porque ele podia correr e ser atropelado. Aí com muita calma, com muita tranquilidade, conseguiram resgatar o coelho. Colocaram o coelho dentro do carro, levaram pro emprego, né, gente? Tiraram foto, todo mundo falou, gente, coelho. Colocaram lá na internet, falaram, ó, gente, encontramos esse coelho aqui, ó, próximo ao Poupa Tempo, né? A gente não sabe se ele tá perdido. É óbvio que é quase certeza que ele foi abandonado, né? Ou se ele foi abandonado, ele tava bem sujinho, gente, bem sujinho mesmo. Ela falou que ela ficou surpresa, porque assim que ela jogou na internet falando que o coelho precisava de um novo lar, um monte de gente, um monte de gente. Falou assim, não, eu quero, eu quero, eu quero, que coelho fofo, que coelho lindo. E aí, o coelho, ele não ficou muito tempo sem um lar, gente. Rapidamente, ele encontrou o lar, né? E agora tá com uma nova família, que a gente torce bastante que seja uma família responsável, consciente e amorosa. E que esse coelho tenha aí uma vida longa, de muito carinho, né? Mas não é todo dia que a gente vê um coelho abandonado no meio da rua, né? E aí E aí E aí